A Catriona a cantar é lindo. É bururuco, né, ele? É. Eu tenho vinho, não há querência distante, sou um boi abertão, que nasceu naquela certa. O meu cavalo corre, mas eu percebendo, ele vem no baixo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada. 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 Eu vou cortando estrada. Tocando a boiada, eu vou cortando estrada. Olhe na janela, meu bebê Querida donzela O rio da camo e a boiada vai na dança Veja que ele foi derrubando o chingamento corretado Acho que esse esforçado de ele nas piretas Milhantado na camo e a viagem com o limão O mesmo milagre do meu bebê Deixe-me nas gerais Com Deus me magoiais Eu errei Deixe-me nas gerais Oh! Wheeeee! That's a thing you found, Lopes. Lopes!